Bora falar sobre a dificuldade de selecionar componentes eletrônicos? Contextualizando um pouco, há quatro anos atrás eu comecei a desenvolver hardware não só para um trabalho de faculdade, não só para um projeto específico que precisava funcionar duas ou três vezes. Eu comecei a desenvolver projetos que iriam se tornar produtos. E com isso veio uma grande dificuldade de selecionar corretamente componentes eletrônicos que precisavam entrar naquele projeto e atender requisitos que não era só o projeto funcionar uma vez. Eu precisei começar a conhecer mais sobre os componentes eletrônicos para conseguir fazer uma seleção correta. Tanto avaliando o preço, quanto avaliando a funcionalidade, quanto avaliando se realmente aquele componente eletrônico ia ser confiável para a eletrônica que eu estava propondo para o projeto ou não. Eu já adianto no início desse vídeo que não existe uma fórmula secreta para selecionar componentes eletrônicos. Não tem um passo a passo específico que você vai seguir, vai selecionar corretamente o componente eletrônico. Mas hoje em dia eu já uso ferramentas e técnicas muito melhores do que ficar só botando componente eletrônico na protoboard para ver se ele vai funcionar ou projetando uma placa de circuito impresso com componentes eletrônicos meio aleatórios, entre aspas, para ver se vai funcionar. Então bora para o vídeo que eu vou te apresentar ferramentas que eu uso por aqui e também técnicas que eu uso para tentar fazer uma boa seleção de componentes eletrônicos para os meus projetos. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pelo Altium 365 e esse assunto sobre selecionar componentes eletrônicos tem muito a ver com essa ferramenta. O Altium 365 é uma plataforma de desenvolvimento de PCBs baseada em nuvem, desenvolvida pela Altium. Ela permite a colaboração em tempo real entre engenheiros facilitando o gerenciamento de projetos de PCB desde o design inicial até o momento de fabricação. Um dos recursos que eu mais gosto de utilizar do Altium Designer que tem super a ver com o tema do vídeo de hoje é o recurso de biblioteca de componentes eletrônicos. Então eu posso ir salvando os componentes eletrônicos que eu uso nos meus projetos e que eu já construí algum tipo de familiaridade com eles para que eu possa utilizar esses mesmos componentes em próximos projetos. Não só o componente, mas também o pad do componente eletrônico. Porque para um mesmo componente eletrônico a gente pode selecionar pades diferentes e às vezes você como projetista ali você vai preferir um pad do que outro porque vai te ajudar depois em algum processo de solda ou porque vai facilitar melhor com o encaixe do componente específico que você comprou. Acaba que com o tempo a gente vai criando os nossos favoritos então é sempre bom ter essa documentação dos componentes bem registrada junto com a gente em todo novo projeto. Estou deixando o link do Altium 365 aqui na descrição do vídeo para que você possa conhecer esse serviço de design de PCB em nuvem também. Já posso começar falando sobre esse aspecto de selecionar os componentes favoritos. Vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Olha só. Eu tenho as minhas caixinhas de componentes eletrônicos que são os componentes que eu mais uso por aqui. Praticamente todo novo projeto eu sempre gosto de consultar o que eu já usei em projetos anteriores para saber o que vai funcionar para projetos similares. Com o tempo, projeto após projeto, você vai começar a entender que tipos de componentes eletrônicos vão funcionar para cada tipo de projeto que você desenvolve. Por aqui, a maior parte dos meus projetos eles compõem uma eletrônica bem simples e de baixa potência. Então eu já conheço quais os encapsulamentos e quais os componentes que eu já usei em projetos anteriores que eu posso começar a inserir nos projetos de agora. Mas quando eu ainda não tinha muita referência não tinha desenvolvido muita coisa o que me ajudava muito era ver projetos com uma eletrônica parecida que fazia algo parecido com o que eu estava tentando fazer e explorar e tentar entender quais componentes eletrônicos foram selecionados para aqueles projetos e por quê. Então para desenvolver meus primeiros projetos eu comecei a notar que muitos projetos parecidos com o que eu queria fazer usavam resistores bem pequenininhos e no encapsulamento SMD. Aí eu comecei a estudar sobre o encapsulamento de resistores e fui atrás de entender quais eram aqueles tamanhos e por que cada tamanho mudava. Vou te mostrar, olha só. Esses dois resistores aqui eles são resistores de 1K ohms mas eles têm encapsulamentos diferentes. Esse resistor maior aqui ele é o 2512 e por mais que ele tenha uma resistência igualzinha a esse outro resistor aqui que é o 0805 o que muda entre eles é a potência. Então entendendo isso eu posso voltar no meu circuito e entender qual desses componentes eletrônicos vai ser o melhor para o meu caso. É claro que com o tempo conforme você vai adquirindo componentes eletrônicos você não precisa ficar colocando sempre o componente eletrônico exato para todos os parâmetros que você tem no seu circuito. Por aqui a maior parte dos resistores que eu uso tem essa numeração 0805. Em algumas vezes a potência desse resistor vai ser muito a mais do que eu preciso e em algumas vezes ela vai estar bem no limite. Mas muitas vezes ao invés de ficar trazendo componentes eletrônicos novos para o meu desenvolvimento eu prefiro usar o que eu já tenho aqui que se combina com outros projetos porque daí eu ganho no lote maior. Então eu vou comprar uma quantidade maior desse componente eletrônico eu vou pagar menos por unidade desse componente e todos os meus projetos que usam esse componente eletrônico em comum vão ficar mais baratos. São essas jogadinhas, essas malícias que você precisa começar a pensar na hora de começar a selecionar componentes eletrônicos que vão estar em projetos comerciais. Então eu já falei sobre selecionar os seus favoritos já falei sobre encapsulamento e agora eu vou dar uma dica que eu espero que você já esteja usando que é sempre consultar o data sheet do componente eletrônico. Fonte oficial onde você vai ter mais informações e de maneira precisa é o data sheet. A linguagem sempre é um pouco técnica mas vale muito a pena você procurar essas informações diretamente no data sheet. Vamos supor que você está desenvolvendo um projeto ainda está na fase de protoboard você está ali elaborando circuito você chega numa configuração de circuito na protoboard que realmente é uma eletrônica que você quer levar para frente que você quer desenvolver de fato uma placa com essa eletrônica que você está agora nesse momento na protoboard. Todos esses componentes eletrônicos que você selecionou na protoboard você consegue pegar o similar desse componente eletrônico para o tamanho SMD desse componente. Mas como você vai descobrir qual que é o componente eletrônico PTH que corresponde ao componente eletrônico SMD? Algumas vezes os componentes eletrônicos vão ter o mesmo nome então você vai pesquisar ali pelo data sheet desse componente eletrônico PTH e você vai ver que o fabricante desse componente ele também disponibiliza um componente eletrônico exatamente com a mesma eletrônica mas em outros encapsulamentos em encapsulamentos SMD também. Aí você vai aproveitar e vai ler ali no data sheet o que que muda para cada encapsulamento. Na grande maioria das vezes é alguma questão relacionada à potência normalmente encapsulamentos maiores vão suportar uma potência maior do que encapsulamentos menores. Então é uma questão de você analisar. Agora vamos supor que você entra no data sheet desse componente eletrônico da protoboard mas você não encontra nesse data sheet similares no tamanho SMD. aí é o momento onde você vai começar a fazer uma busca por similaridade procurando em outros data sheets de outros componentes eletrônicos SMD quais são as características que mais batem com a tabela ali de funcionamento do componente que você tem. Você precisa começar a construir essa fluência e entender quais são esses parâmetros que você está procurando no data sheet para conseguir fazer essa comparação. E você só vai adquirir essa fluência se você bater a cara além do data sheet não vai ter outro jeito. não vai ter quantidade de vídeo no YouTube para você assistir não vai ter quantidade de blog para você acessar que vai te dar a experiência de conseguir identificar e selecionar qual componente que de fato você vai selecionar para o seu projeto. E não tem nada que vai te ensinar melhor do que selecionar um componente eletrônico errado e acabar queimando seu circuito ou queimando o componente. Aí é a fórmula do sucesso para você nunca mais esquecer. Desenvolvimento de projeto e eletrônico meus amigos é prática não tem outro jeito. Agora como última dica eu vou supor que você já absorveu todas as outras eu vou te dar uma dica muito importante que é sobre a construção da boom list para o seu projeto. Essa me pegou quando eu estava começando já tem um vídeo completo aqui no canal mostrando como desenvolver uma boom list mas eu vou trazer também algumas informações nesse vídeo porque eu acho muito importante você saber construir uma boa boom list para o seu projeto também. A BOM ou boom list é uma lista uma tabela com todas as informações de todos os componentes eletrônicos que você tem no seu projeto. A sua boom list precisa ter descrição do componente quantidade do componente qual que é o designador desse componente eletrônico na placa onde que ele está localizado qual que é o part number essas são todas as informações que precisam estar na sua boom list para que qualquer pessoa que vá trabalhar com o seu projeto consiga montar o seu projeto consiga fazer uma cotação com esse projeto para que você consiga entender quais são os componentes usados nesse projeto e consiga dar manutenção nesse projeto futuramente para que você possa fazer uma atualização desse projeto ou para que você possa usar esse projeto como base para próximos desenvolvimentos seus também. E um dos campos da boom list que você não pode ter preguiça de preencher é exatamente o part number o part number é uma numeração única que cada fabricante dá ao seu componente eletrônico então na hora de desenvolver o seu projeto profissionalizar ele construir sobre um lixo para deixar ele redondinho você não pode só descrever que é um resistor tamanho 0805 a montadora que vai montar o seu projeto a fábrica que vai desenvolver o seu projeto não quer nem saber o que é um resistor 1K1 0805 ele quer saber qual é o exato componente eletrônico do exato fabricante que você selecionou para o seu projeto e não vai adiantar você falar pega qualquer um resistor de 1K1 0805 ele não vai escolher para você você vai escolher qual que é o fabricante e qual que é o componente eletrônico exato que vai no seu projeto naquele exato lugar é um trabalho do projetista não é um trabalho da fábrica não é um trabalho da montadora não é um trabalho de quem vai montar não é um trabalho do compras é um trabalho de quem está projetando para pegar essa informação o Altion365 consegue te dar essa informação do componente eletrônico que você selecionou ali para o encapsulamento que você selecionou no seu projeto mas você também pode pegar essa informação em outros lugares você pode pegar diretamente no datasheet ou como eu gosto de pegar diretamente no site de compras da Mouser que é onde eu faço a compra dos meus componentes você pode nesse campo dar mais opções então você pode colocar um part number or outro part number or outro part number mas você precisa colocar o exato part number que você está sugerindo para ser inserido nesse projeto essas foram as minhas dicas para te ajudar a selecionar melhor os componentes eletrônicos para o seu projeto lembrando que você pode utilizar o Altion365 para te ajudar em todo esse processo registrar os componentes eletrônicos que você já usa nas bibliotecas em nuvem e desenvolver projetos em PCB em conjunto com a sua equipe de qualquer lugar o link para o Altion365 está aqui na descrição do vídeo não esqueça disso você pode usar pode testar a ferramenta qualquer outra dúvida sobre componentes eletrônicos pode deixar aqui nos comentários para a gente continuar conversando sobre esse assunto que eu gosto tanto vejo vocês em um próximo vídeo e tchau